E tem mais, aconteceu de novo. Um policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais foi morto durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Traficantes atiraram em homens das forças de segurança e incendiaram barricadas. O policial Bruno Guimarães foi baleado no confronto e morreu no hospital. Com ele, já são 95 policiais assassinados no Rio só este ano. 15 pessoas foram presas, entre elas, um dos maiores receptadores de cargas roubadas do Estado. Os agentes apreenderam 40 motos e carros roubados, um carregamento de cigarros e grande quantidade de drogas.